Ei, você quer aprender uma única batida fácil para tocar milhares e milhares de músicas de estilo rock, de estilo brega, de estilo chá com pão, rock nacional, rock internacional, gospel? Você quer aprender uma única batida para tocar todos esses estilos sem muito esforço? Covinho, o que você acha? A gente conta ou não conta para eles? Fica ligado, porque eu vou te dar essa dica e vou te passar dicas de palhetada, alguns segredinhos da palhetada e como você tocar de acordes sem praticamente fazer nenhum esforço. E eu vou dar uma outra dica ainda, se o teu problema é manter o ritmo constante, olha, eu vou contar esse segredinho para você daqui e você nunca mais vai perder o ritmo. Vem comigo, vem com o Clavinho, porque a aula de hoje está demais. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? A batida mais fácil do mundo realmente é a batida mais fácil do mundo. Diga comigo, fácil, fácil. Diga, vai. Fá, fácil, fácil, fácil. Olha aqui, olha aqui. Quando você disser Fá, você puxa o polegar para baixo assim, Fá. Quando você disser Sil, você pega o indicador aqui e puxa as cordas de baixo para cima. Fica assim, Fá, Sil, Fá, Sil. Desce, sobe, desce, sobe. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Fácia um dia bonito, quando ela chegou. Só a mão esquerda, veja aqui. Três, quatro. Fácia um dia bonito, quando ela chegou. Olha aqui o martelinho, ó. Você vai martelar aqui no Ré, vai levantar o dedo, vai baixar, fazer isso aqui. E depois no Lá. Só o Lá, só o Ré. Depois você martela de Lá, aliás, de Ré para Lá. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Com a prática, você vai mudar praticamente sem esforço. Ah, como eu queria voltar ao passado Ah, como eu queria voltar ao passado Então você coloca o dedo indicador da mão direita aqui E põe a paleta deitada aqui Aí você fecha com o polegar desta maneira Aí você vem para o violão, ó Você toca de frente para as cordas E na verdade não é de frente, assim, 90 graus É um pouquinho inclinado para baixo Tá? Assim, ó Ó, um pouquinho inclinado para baixo, ó É só isso Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia E aí, o teu problema é trocar de acordes fácil Com o mínimo de esforço possível Covinho, a gente vai contar para eles ou não vai? O que você acha? Então eu vou te dar algumas dicas da troca de acorde Você tem aqui o acorde de Sol E aqui o acorde de Ré Qual que é o grande segredo? É você fazer o martelinho Ó Eu levanto um pouquinho os dedos E baixo eles Tá? Assim, ó Eu não estou produzindo som com a mão esquerda Eu estou produzindo só com a mão Aliás, eu não estou produzindo som com a mão direita Só com a mão esquerda, ó Eu levanto e martelo Um dedo vai para baixo, outro para cima Mas você insiste nesse movimento Aí você faz o acorde de Ré Que é isso aqui Levanta e martela Depois que você dominou bem esse martelinho Você faz de Sol para Ré em uma caída só Aí depois eu tenho o acorde de Dó É errado você fazer a mudança assim, ó Ré Catar milho aqui, catar milho aqui, catar milho aqui Não Você faz Ré de uma caída só E depois o Dó de uma caída só Como é que eu treino? Martelo Ré Martelo Dó Martelo Ré Martelo Dó Depois o acorde vai para Sol Eu tenho aqui o Dó E vou para o Sol Veja Eu não fico catando milho Aqui, aqui, aqui Eu saio direto do Dó E vou direto para o Sol Isso aqui no começo é difícil Mas se você insistir O dedo acaba obedecendo É questão só de treino Agora eu vou te mostrar a batida Chá com Pão Internacional mais famosa do mundo Credence Revival Prode Mary Presta atenção na bateria Que parece que a própria batida Está dizendo assim, ó Chá com Pão Chá com Pão Chá com Pão Você duvida o que eu estou falando? Eu não estou brincando com você É sério Escuta Escuta e presta atenção na minha mão direita A maior parte dos acordes da mão esquerda Vai ser o Ré maior Depois ele parte para Lá e Si menor Muito fácil Olha aqui, ó Ó o Chá com Pão Escuta, ó Chá com Pão 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 Opa, opa, opa Está gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monte boas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso A batida é muito simples Veja Até agora você tinha feito assim, ó Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Sobe Agora Você vai colocar uma abafadinha Assim, ó Desce Sobe Desce e abafa junto Percebe, ó Desce Sobe Desce e abafa junto Na hora de descer Você ataca com essa parte das unhas E na hora de abafar Você abafa com essa parte aqui Na mão direita Fica assim, ó Assim, ó Um e dois E três e quatro Conte, vai Um e dois E três e quatro A batida completa A batida completa fica assim, ó Contando, ó Um e dois E três e quatro E Mais uma vez Um e dois E três e quatro E Muito fácil Nós estamos chegando Quase aos oitenta e cinco mil inscritos E eu estou contando com a tua força, hein Quando chegar aos oitenta e cinco mil inscritos E não vai demorar muito Eu vou sortear dois dos meus quatro CD-Rums Cada CD-Rum tem mais de duzentas horas de áudio, vídeo E exercícios e técnicas inovadoras Para resolver o teu problema de ritmo O teu problema de guitarra O teu problema de solos Tá certo? Então, bora lá Compartilha o vídeo E se inscreve no canal E eu vou fazer o sorteio Para as pessoas que deixarem comentários inscritos Neste vídeo E a pergunta que eu quero fazer para você É a seguinte Eu estou sendo suficientemente claro E objetivo Com esse tipo de explicação de ritmo? Deixa a tua opinião registrada Se eu estou sendo Se esse vídeo está sendo útil Eu vou te pedir Compartilha com os teus amigos E se inscreve no canal Nós estamos combinados? A outra dica que eu quero te dar É o seguinte Eu lancei um curso de ritmos Via WhatsApp Para aquelas pessoas Que não estão conseguindo fazer Que precisam do meu acompanhamento Eu tenho material com apostilas E vídeos exclusivos E eu tenho um grupo VIP No WhatsApp Com valor bem pequenininho Que está fácil Está super acessível Tá precisando da minha ajuda? Quer fazer aula comigo? Faça o curso de ritmos E ou o curso de solos Via WhatsApp É isso aí gente Até a aula de amanhã E aí E aí E aí E aí